Música Música O que você está filmando você? Eu sei Depois eu estou E todo o teu bateria para ir Música Bem, eu tenho que dar uma memória, eu não vou servir de você Porque você não tem uma memória, e é só eu tenho Eu não tenho que dar uma memória, eu não tenho que dar uma memória O que é isso? O que é isso? O que é isso?